Música 31 supermercados de Goiânia foram autuados e multados pelo Procon Entre os principais problemas encontrados estavam a diferença de preços na exposição com o valor constatado no caixa, além de vários produtos vencidos Aquele produto que está ali na gôndola com o preço estampado e na hora que você chega no caixa se depara com o preço maior Então nós autuamos principalmente por divergência de preço em produtos alimentícios produtos de higiene, de limpeza e também bebidas alcoólicas Nessa autuação que foi feita para verificar a divergência de preços nós acabamos nos deparando também com vários produtos vencidos principalmente do gênero alimentício Nós fizemos a apreensão e descarte desses produtos Foram 8 kg de carne suína, 11 kg de carne bovina e 20 kg de queijos vencidos No caso do consumidor se deparar com essa divergência de preço ele deve procurar o estabelecimento e o estabelecimento tem a obrigação de vender o produto para o consumidor pelo preço mais barato, ou que esteja na gôndola ou anunciado No caso do estabelecimento se recusar o consumidor deve entrar em contato com o PROCON Goiânia através do telefone 3524 2942 ou através do e-mail atendiprocon.goiania.gov.br E aí Obrigado.